Se o rebelde dentro de mim, puder tocar a rebelde dentro de você, e se há rebelde dentro de você, puder tocar o rebelde dentro de mim, e se os rebeldes que seremos nos libertarem, então isso revelaria o rebelde, revelaria o rebelde, revelaria o rebelde dentro de mim. Se há amante dentro de você, puder tocar o amante dentro de mim, e se o amante dentro de mim, puder tocar amante dentro de você, e se os amantes que seremos, trouxerem doce harmonia, então isso revelaria o amor, revelaria o amor, revelaria todo o amor dentro de mim. Meu amor é mais profundo do que o oceano. Nosso amor está precisando de doce devoção. Ah, vamos lá, porque você tem a poção para revelar o amor dentro de mim, e eu revelaria o amor dentro de você. Deixe a amante dentro de você, tocar o amante dentro de mim, e o rebelde dentro de mim, tocará rebelde dentro de você. E os amantes que seremos, trarão doce harmonia. Então isso revelaria o amor, revelaria o amor, revelaria todo o amor, dentro de nós. Meu amor é mais profundo do que o oceano. Nosso amor está precisando de doce devoção. Vamos lá, porque você tem a noção para revelar o amor dentro de mim, e eu revelarei o amor dentro de você. Deixe o rebelde dentro de mim, tocar a rebelde dentro de você, e a rebelde dentro de você, tocará o rebelde dentro de mim. E os amantes que seremos, trarão doce harmonia. Então isso revelaria o amor, revelaria o amor, revelaria todo o amor, dentro de nós. Revelar o amor, disse que quero revelar o amor, revelar o amor, ah, disse que quero revelar o amor, revelar o amor, revelar o amor, revelar todo o amor, dentro de mim. Revelar o rebelde, disse que quero revelar o rebelde, revelar o rebelde, Disse que quero revelar o rebelde Disse que quero revelar o rebelde